Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá? Bom, no vídeo de hoje quero compartilhar uma poderosa prece à Dona Maria Padilha para abrir os seus caminhos no amor. Por quê? Se você está com sua vida travada, seja na abertura de caminhos no amor, no sincretismo religioso de origem matriz africana, Pombagira Maria Padilha ou Pombagira Damas da Noite, Ambas capazes de abrir caminhos, elevando o poder de atração no amor entre duas pessoas. Com esta poderosa oração ou até mesmo prece, não existe hora certa para você fazer ou realizar, muito menos fases da lua específica. Você vai precisar apenas de sua fé, de sua persistência e dos seus desejos. Peço que neste momento você preste atenção, tá? Porque esta é uma prece de magia muito poderosa que se você fizer com muita fé e com todos os seus pensamentos focados no que você almeja, eu tenho certeza que em menos de uma semana você terá aí a sua graça atendida, tá? Então, agora, pare tudo o que você estiver fazendo, busque um local tranquilo, onde você possa se conectar e faça esta poderosa prece que diz assim. Senhora das sete cruzilhadas, senhora dos encantos e das magias do amor, Ouça minhas súplicas e que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão estranhos que permeiam o mundo. Que eu tenha vida e venha aprender lições difíceis e me fortaleça com meus erros ou acertos e que eu encontre no amor a felicidade, a pureza, fidelidade e o amor intenso. Faremos agora a segunda prece, que diz assim. Foquem aí o que você almeja, pensamento positivo e vamos lá. Que fulano ou fulana não tenha vontade de comer, beber, que se torne numa pessoa triste ou deprimida e só fique pensando em mim enquanto não estiver ao meu lado. Que sinta o seu corpo queimar de paixão por mim, fulano ou fulana. Que o seu desejo por mim seja tão grande, que tenha olhos apenas para mim. Que não tenha mais prazer e nem se divirta. Peço que fulano ou fulana me tenha sempre em seu pensamento, que sinta o teu coração encher de alegria sempre que pensar em mim. Neste momento peço a ti, minha rainha Maria Padilha das sete encruzilhadas, que faça fulano ou fulana ficar louco de paixão por mim. Fulano ou fulana, que venha muito apaixonado, carinhoso, fiel, romântico ou romântica e amável comigo. Que fulano ou fulana tenha cada vez mais planos para a nossa vida a dois e que sejamos felizes para sempre. Obrigado a minha rainha Maria Padilha. Eu confio nos teus poderes e peço que estejas sempre presente no nosso amor. Peço-te também que abra todos os caminhos ao nosso amor, saúde e dinheiro. Peço a ti, minha rainha Maria Padilha, que tenha ele ao meu lado o mais rápido possível. Que assim seja. Amém. Lembrando que esta prece vocês farão no período de sete dias consecutivos. Ao término desses sete dias, vocês farão uma oferenda para agradar Maria Padilha e assim agradecê-la pelo seu pedido. Pessoal, peço que levem a sério, porque se for para fazerem e não ofertá-la, nem façam até porque, vocês serão agraciados e do mesmo modo não cumprir, poderão receber até mesmo a correção pelos seus atos. Então, levem a sério. Tá ok, meus amores? Agora, em uma encruzilhada, vocês colocarão aí objetos novos que agradem como, por exemplo, um champanhe, maço de cigarros finos, perfumes, espelhos, bijuterias, cordões. E podem também estar colocando pulseiras, tá? Não precisa ser caro. Vocês vão colocar na encruzilhada, vão agradecer. Salve, Dona Maria Padilha. E vocês vão sair, tá? Vocês se surpreenderão com esta poderosa oração de magia. Assim terá ele ou ela aos seus pés, te mimando, tratando com todo amor que é o que você merece, não é? Então é isso, meus amores. Desejo sorte e acredite sempre em você e naquilo que você estiver fazendo. Como sempre digo aqui, simpatias, orações, magias, só dão certo quando a gente mentaliza, acredita no ritual e executa, tá ok? Agora, eu quero agradecer a cada um de vocês que vem nos ajudando, deixando seu comentário, dando seu like, compartilhando, ativando aí as notificações e, o mais importante, se inscrevendo no canal. Meu muito obrigado, meus amores. Gratidão. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos, axé, tchau, tchau.